E não é fazendo nossas homenagens, lembrando de muitas histórias. Que memória vocês gostariam de compartilhar com a gente? Olha, não é uma memória minha, mas é uma memória roubada, mas muito interessante. De uma entrevista que o Robert Redford deu há muitos anos sobre um fato que ele viveu. Ele queria conhecer o Pelé e arrumou para conhecer o Pelé e foi almoçar junto com o Pelé em Nova York. Na época o Pelé jogava no Cosmo e o Robert Redford morava em Nova York também. Ele, na época, era um dos atores mais conhecidos do mundo e adorado pelos americanos. Aí eles saíram depois do almoço e foram andando até a casa ou até onde o Pelé morava. O Robert diz o seguinte, a cada 10 passos alguém pedia autógrafo. Sempre para ele, eu não dei um autógrafo em todo o percurso que a gente fez do restaurante A Casa do Pelé. Muito bom. Eu acho que o Pelé, quer dizer, é uma figura dos brasileiros, mas para a nossa geração o Pelé é o Pelé. Quer dizer, eu sou santista e tal, e tem toda uma geração de santistas por causa do Pelé, Coutinho, quer dizer, dos santos. Então, eu acho que ele vai fazer muita falta e eu acho que no mundo que precisa de referências, eu acho que o Pelé é uma grande referência. Quer dizer, uma referência, um exemplo, o Pelé nunca se envolveu em escândalo nenhum, o Pelé é uma pessoa digna e o Pelé foi o grande embaixador do Brasil. Essa é a verdade. Onde você viajava, o que perguntavam do Pelé? Até recentemente. Lembrando que o Pelé estava fora da ativa há quase 40 anos. 40 anos. Assistiu ele? Assistiu várias vezes e quero dizer o seguinte, eu não sou santista, sou palmeirense. Mas a gente te perdoa, João. Não, a gente também deixa... O único time que ganhava do Santos naquela fase, a hora, no Santos e do Pelé. Mas nós, aqui paulistas, íamos ao Pacaembu para assistir o Pelé, independente do time. Iam santistas, mas iam palmeirense, corintianos, são paulinos, portugueses, iam famílias. Eu fui várias vezes, com meu pai, com tios e tal, para quê? Para assistir o Pelé. E o governo Lula dará o nome de Pelé ao Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Justa homenagem, não é? Justa homenagem, mas acho que o Pelé merece mais do que o Porto. Ah, fantástico. Você vê todo mundo se pronunciando com ele. Vou dar um outro dado. Fizeram uma pesquisa aí de os grandes goleadores, com 21 anos, quantos gols tinham feito. O que tinha feito mais, acho que Messi, Maradona, não sei, a gente fez 121. Pelé fez 416. Pelé, aos 21 anos. Então, o maior goleador, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona e tal, eram cento e poucos. Aos 21 anos de idade, Pelé já tinha feito 416 gols. E participou na Copa da Suécia com 16 anos. Muito bem. João, Fábio, obrigada pela parceria ao longo desse ano. Eu que queria agradecer aqui a você, a TV Cultura, a todos vocês e ao telespectador. Eu quero dizer que eu ando na rua e todo mundo diz, ah, te vejo na cultura. Então, espero que a gente possa continuar aqui com vocês. Muito bem. Ótimo ano para todos nós. O mesmo eu é que todos nós tenhamos um grande ano, sempre um ano melhor do que foi de 2022 e que a gente não perca a esperança. Porque a esperança é que constrói uma nação. Sem esperança a gente não constrói nada.